Você é algo assim, é tudo pra mim, é mais que eu sonhava, baby Eu sei, é mais do que sei, é mais que você, e mais que eu esperava, baby Sou feliz, agora não vou passar, embora não Você é algo assim, é tudo pra mim, é mais que eu sonhava, baby Eu sei, é mais do que sei, é mais que eu vencer, e mais que eu esperava, baby Sou feliz, agora não vou passar, embora não Vou morrer de saudade, não, não vai embora Vou morrer de saudade, não, não vai embora Vou morrer de saudade, não, não vai embora Vou morrer de saudade